Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Magiólico, mais um vídeo, entendeu? Mas antes do videozinho, eu venho aí fazer um agradecimento a todos que estão chegando no canal agora, todos inscritos já, já que me acompanham há um bom tempo, eu agradeço a todos aí, inclusive aí quem tá chegando agora, entendeu? Quem não conhece direito o canal, eu queria fazer um agradecimento, tem algumas pessoas que sempre comentam aí nos meus vídeos, e eu vou dar um salve pra alguns aí, e os outros que estão de fora, desculpa, é porque é muita gente que entra, entendeu? E pra mim pegar o nome toda hora fica difícil, mas eu vou falar o nome de alguns aqui, se eu esqueci o nome de alguém, desculpa, tá? Ó, Lucas da Silva Todo, esse aí também manda de vez em quando mensagem pra mim aí, fazendo perguntas, entendeu? Eduardo Assis Souza, também faz umas perguntas aí, eu sempre respondo quando eu posso, entendeu? Juliano da Carregadeira, canal da Carregadeira, quem puder seguir ele lá também, ó, gente finíssima, gente finíssima, entendeu? Tem vídeos legais também lá, valeu galera? Carlos Silva, entendeu? Joelson Coelho, pô, Joelson, sempre faz perguntas pra mim aí, eu agradeço muito, muito, valeu? Tá me seguindo no Instagram, meu Instagram lá é cmaggioli, entendeu? Não é arroba cmaggioli não, é cmaggioli, tá? É... Denis Rodrigues, Saulo Máquinas Pesada, pô Saulo, brigadão pelo salve sempre que você tá aí curtindo aí, valeu meus vídeos aí, deixando seus likes, seus comentários, sempre quando eu posso também tô lá no teu canal, valeu meu amigo? Quem puder também dar uma ida lá no canal do Saulo Máquinas, Máquinas Pesadas, poder dar um salve lá também, eu agradeço muito, valeu galera? É... Isaac Lima, Neide Portugal, pô, eu pude tirar uma dúvida da geladeira, pra Neide aí, pô, agradeço muito, ela agradeceu também muito aí, Patrick Natale, entendeu? A Cor do Pecado, Preto no Branco, sempre que eu posso, eu ajudo, eu mostro pra ela aí o serviço de onde que eu tô trabalhando lá, porque ela necessita de informações sobre terreno lá onde que eu tô trabalhando, que vai ser um condomínio, valeu galera? Sempre tá comentando lá, tá? Deixa eu ver mais aqui, Maria Miranda também, sempre tá comentando, eu agradeço muito, tá? Tiago Slon, Selimar Oliveira, entendeu? Selimar também sempre comenta aí, eu agradeço muito, tá? Luciana Matias de Oliveira, Mário Andrade, Professor Gilmar, quem puder lá seguir ele lá também, Professor Gilmar, gente finíssima, só colocar lá, Prof Gilmar, você vai ver o canal dele. Gente, fechamento também, valeu galera? Poder dar um likezinho lá, eu agradeço. E também aí ó, Cleverson Santos, Cleverson Santos, valeu gente? Um abraço aí, desculpe com o nome que eu não falei, porque tem muita gente, tá? E vou dar continuação ao videozinho aí, de uma case pra Raspberry, que eu gosto muito de jogos retrô, entendeu? Eu queria botar no canal também esse vídeo, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, ó, minha mão tá suja? Desculpe aí, isso aqui é silicone, que eu coloquei o vidro da, da reta escavadeira JCB3C, valeu galera? Um abraço aí, e vai dar continuação ao video aí, tamo junto. Dando continuação ao video aí galera, mostrando pra vocês né, já dei um cortezinho aqui, é meio, meio difícil abrir com a mão só, é difícil abrir com a mão só, mas, deixa eu mostrar aqui, peraí, ela demorou, 35 dias pra ser entregue, ela chegou primeiro que a Raspberry, eu fiz a compra dela depois, e ela chegou primeiro, a Raspberry tá pra entregar, tá na agência dos correios, pra entregar, deixa eu ver pra vocês aqui, a estante de plástico bolha, olha aqui, vamos ver se é do jeito que eu, que eu esperava, chegou aqui ó, cabo, USB, é tipo C não, é, normal, USB mesmo, normal aqui de carregamento pra celular, né, esse Type-C, né, tipo C, que eles falam, aí vem o cooler, os parafusos, direitinho, pra colocar na Raspberry, vem o carregador, vem o carregador, cabo com o carregador, e esse cabo aqui, tem o botão, o botão de liga, desliga, que é melhor, que ela não desliga, entendeu, aí desliga pelo botão aqui, veio também aqui, para não aquecer, aqui as peças aqui, eu esqueço o nome disso aqui, quem souber aí, depois no comentário aí, coloque, eu esqueço o nome disso aqui mesmo, entendeu galera, veio aqui, e, e veio a, a casezinha, eu escolhi, tinha várias cores, eu escolhi, preto básico, preto e, e branco, normal, transparente, de acrílico, que ela vai ficar, não é brilhosa, é fosca, não é brilhosa, é fosca, aí a gente desmonta ela todinha, para colocar a Raspberry dentro, entendeu, e já com os parafusos já, estão tudo frouxinho, entendeu, aí quando chegar a Raspberry, eu faço a montagem, mostrando para vocês, valeu galera, vocês gostaram do vídeo aí, aquela moral, entendeu, podendo aí, assinar, assinar, notificações, se inscrevendo no canal, eu agradeço muito, tá galera, aí, isso aí é um vídeo inusitado, porque, é um vídeo que é diferente, entendeu, que eu, eu gosto muito de, de jogos, de, plataforma de, de Super Nintendo, Mega Drive, né, Master System, essas coisas, e a Raspberry Pi, ela, ela te oferece isso, tem como você, abaixar emuladores, no cartão de memória, o melhor cartãozinho, que você bota, é 32 ou 64, né, para baixar na base, de 14 mil, de 14 a 20 mil jogos, valeu galera, e, variados, variados, e ela, ela também, a gente oferece o seguinte, ela aceita, é, controles, 8 bit do, né, que eles falam, 8 bit do, outros controles, que aceitam, Bluetooth, valeu, quando chegar a plaquinha, eu vou fazer a apresentação, para vocês, e vou fazer a montagem, num vídeo só, valeu galera, um abraço aí, do seu amigo, Carlos Maggiore, tamo junto galera, ó, minha mão está assim, é porque silicone, tá, silicone do, do parabrisa, que eu vou colocar, da reta escavadeira, um abraço aí, tamo junto, hein, tchau, tchau,